Vai embora ele, André Máximo, esse eu conheço, cavaleiro de Macalval, toro dinâmico da Bravos, o Henrique Moraes e Cleiton Moreira, em currículo esse menino. Um dos mais premiados atletas do campeonato, campeão de Vicente Lobos, Goiás, campeão de Santa Helena, campeão do Country Bus, campeão de Cachoeira Alta, vai pra cima Andrézão, no estilo Robocopo Calvões. Segura só quem gostou, bate palma em Henrique Moraes. Moreira, o cumpade, voltou o mais bruto depois da lesão e agora ele tá duro de verdade, hein? E de contramão ele veste a armadura e mostra, ele enje os dentes, senta na corda americana e perde pra cima do touro. Passada concluída, boa cumpade. A gente tá puxando na pregada, temos um horário pra seguir. Daqui a pouco tem Chad e Jadson Malvigo, tá ajeitando ele. Ele é Renato Barbosa de Brito de Morrinhos, no Goiás. É todo sertanejo na Miracopos, portão RBS, é o do Peças. Funciona com ele, Renato Barbosa. É no sertanejo, na contramão, rema no boi. Taca pra dentro, calça do lado de fora. O queixo no peito, parando dos oito desse fora. Domínio total na contramão que passava de Renato Barbosa. Ele que vai ser cheio em duas etapas do campeonato. Foi campeão na tela do Paulo Alberto. Campeão na Hidrolândia. Campeão também Campina Verde, Minas Gerais, na Greenfield. Fez o trabalho dele. Trabalho concluído. É Montanês Antônio, com a direção de odeios de WG, o Agro não para. E seu Figueirão. Alô, Valdezzi, passarei um abraço. Alô, Clarascard. Alô, Bilsin da Clacard. Alô, líder Mike. Mente que eu sou, sonho lindo que você sonhou. Que a vida inteira você me esperou. Vai abrir, presta atenção, prefeito Juvenal Consolar. Olha o que o senhor trouxe. Abre o portão estranho, Alex Trindade. Ai, não cai nunca, não cai nunca, não cai nunca. Sensacional. Trocou de direção. Vai autografando. Pula, foda. I'm the son of a third generation farmer. O atual campeão nacional pela equipe Rosetta. Campeão de etapa final, campeão de Londrina. Fazendo a parte dele. Entra o torno para a direita. E ali ele sabe cadernizar. O Zequinha é um dos grandes talentos. É mais um do time WG. WG, o agro não para. E a Rosetta pega na mão e de contramão. Para trás, para trás, Eca. Segura a Elton Silva. É Mídia Mais. É Mídia Mais TV. Aguardando nota. Vamos embora. Tem mais genetiada pronta por ali. O cavaleiro que vem é Diego de Paula. Ele vem da cidade de Inocência, MS, Amato Grosso do Sul. O poro para ele é Maranhão. É da Cia de Vê. Davi Razende. Vamos embora. Está procinho por ali. Abriu a porteira. Olha só a minha apresentação. Ele vai parar. Não doia para parar. Não é para cair, não. Ele vem de longe. Uma salva de palmas. Figueirão. Desce daí. E é Rosetta. Toro Enza para a direita. Toro Maranhão do Davi Razende. É a marca de pulos. Girando para trás. Que imundada. É o fim mais novo do senhor Osmar da São José. Segura a Doniara. Segura a doutora Karen. O homem agora está no trilho. Está no prumo. Aguardando nota. Sonunga da São José. Vai para cima Bastião. Vai para cima Bastião Moreira. O portão Figueirão do peça. Trinta segundos. O clock no tempo fechou. A guarda firmou na esquerda. Sebastião Marcos Moreira. Para abrir o portão. É nunca Sonunga da São José. Sebastião Marcos Moreira no alto. Na contramão. Vai firme Bastião. Vem monstro do Figueirão. Sebastião Marcos Moreira. Pula fora. Humberto Júnior. Sebastião Marcos Moreira. Aí é o Zeta do Figueirão. A tomada da noite. Está aí o melhor dono da etapa de Canápolis, Minas Gerais. Dono da São José. Dono Cassununga. Entra na conta. Vamos se ver um pouquinho na saída. Mas os dois se encontraram. E faz um super duelo. E isso vale o ingresso. Que mudada. É o plantel da São José. Da doutora Cari. Da doutora Iara. Venham seus mar. Que passada. Aguardando o bota. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL